Você já se perguntou sobre a origem dos gandulas no futebol? Descubra a história por trás desses heróis silenciosos do campo. O nome gandula vem do ex-jogador do Vasco, do ano de 1939, o argentino, Bernardo Gandula. A história diz que ele nunca entrava em campo e sempre ficava ao lado do campo, uniformizado, buscando as bolas que saíam. A torcida se acostumou tanto com o gandula que desde então todos os buscadores de bola começaram a ser chamados de gandulas. É isso aí! Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até mais!